O calor tem castigado várias cidades brasileiras e para fugir das altas temperaturas, o ar-condicionado é uma opção. O problema é que ele pode aumentar a conta de luz em até 50%. O jeito é tentar se refrescar de outras formas. O que você tem feito para enfrentar essas altas temperaturas? Olha, procurado fazer exercício. Hoje a gente viu mais tarde, mas procurado vir em horários alternativos, melhores, que não tenha tanto sol. Toma muita água, roupa mais fresca. Tá difícil, né? A gente tem tomado muita água, tentado se hidratar muito, né? Porque resseca demais. Eu sou uma pessoa friorenta, mas dentro de casa eu deixei o ventilador ligado o dia inteiro, porque realmente estava muito quente e regatinha, só roupa leve, né? Você falou do ventilador, você sabia que é possível transformar o ventilador em ar-condicionado? Não sabia disso. Como assim? É possível, sim, transformar o ventilador numa espécie de ar-condicionado para enfrentar as altas temperaturas. Uma forma bem mais barata de se refrescar. E quem vai ensinar esse truque pra gente é o Otto, que é professor de Física. Otto, do que nós vamos precisar? Pois é, Fabiana, é bem simples. Precisaremos de seis garrafas PETs de dois litros, um papelão como base, um papelão grosso e alguns elementos que serão usados, como cola quente, tesoura e outros materiais pequenos. Materiais separados e mãos à obra. O primeiro passo é medir o ventilador e depois marcar esse tamanho na base de papelão. E aqui tem uma dica importante para que a marcação seja mais exata. Sabendo que o diâmetro do ventilador é 50 centímetros, nós iremos agora fazer um desenho de uma circunferência com esse raio de 25 ou o diâmetro de 50. Esse é o segundo passo. Após recortar a base, é hora de cortar as garrafas. Feito o corte da base, precisamos então cortar as garrafas. Vamos usar exatamente a parte estrangulada da garrafa PET. Precisamos cortar mais ou menos na altura do rótulo. Então vamos fazer com estilete um corte e separar essa parte que tem o gargalo do resto. Depois é só recortar seis círculos para encaixar as garrafas e fazer o acabamento. Agora eu vou pegar uma pistola de cola quente e vou distribuindo a cola ao redor da borda da garrafa para que haja uma vedação bem feita e também fixe o gargalo da garrafa. Por último, basta fixar a estrutura na grade do ventilador com lacres plásticos e pronto, é só se refrescar. Esse mecanismo pode reduzir a temperatura do ambiente em até seis graus. Um efeito explicado pela física. O gás sofre uma diferença de pressão. O ar que é impulsionado pelo ventilador, ele entra nessa região do gargalo da garrafa PET. Só que para sair nessa região com um diâmetro menor, ele é comprimido, de certo modo. E o que ocorre? Essa região tem uma pressão e aqui uma pressão menor. Ocorre, portanto, uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão, portanto, resulta num leve abaixamento da temperatura do gás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto